Uma arma na localidade conhecida como Beco de Zé Borges, que fica no bairro de Mandacaru, pertinho assim, Mandacaru e Padre Zé, aqui em João Pessoa. Aliás, o Beco de Zé Borges é mesmo em Mandacaru, João Tiago tem os detalhes. Um revólver calibre .38 foi apreendido pela polícia militar na região conhecida como Beco do Zé Borges, no bairro de Mandacaru. A arma estava em posse de dois indivíduos que, ao serem localizados pela polícia, fugiram do local. Nós tivemos, inicialmente, informações da inteligência da polícia militar, dando conta que, ali no Beco de Zé Borges, estava ocorrendo tráfico de drogas. E também, em decorrência de alguns eventos que tivemos nos últimos dias, como algumas pessoas que foram alvejadas, foram vítimas dessas comunidades. Então, houve uma preocupação no nosso comando, principalmente durante esse período, que vem ocorrendo alguma coisa que a gente ainda está diagnosticando, de pressionar um pouco mais essas áreas que estão quentes e, justamente, tranquilizar. E é isso que tem acontecido nos últimos dias. As áreas estão bem tranquilas, Mandacaru, o bairro dos Ipês, justamente por causa dessa prisão e dentre tantas outras que houveram durante esses dias. A arma foi levada para a central de polícia. 11 horas e 53 minutos. A gente vai fazer uma pausa. 11 horas e 54 minutos.